Escuta aí, escuta aí, ó É o Pitbull Não é segredo, mó vagão Viu de novo na sua tela Romulo, japa, fera Pela vó de assabe, né? É o biel do Recife É disso que elas gostam Bota o capacete que é mais uma pedra da ser produtora, porra De causa da Pitbull, que ainda rola é coladão Sobe na garupa que eu vou fazer teu balão A gente que nem romara, bilitos igual o mestre Pensa rabo, cê tá me bandido, se tu certo Eu vou te contar, a melhor combinação Eu vou te falar, a melhor combinação Sexto, piranha e o vazia do Tapão Sexto, piranha e o baseia do Tapão Sexto, piranha e o baseia do Tapão Sexto, piranha e o baseia do Tapão Bota a teca pra soar Vem pra teca soadinha Vem com teca soadinha Que eu tô pra matar Vou seu bada tá chocetinha Eu tô com um batata, eu sou uma de uma Pedrinha, bota a dica com a sua, a melhor combinação Bota a dica com a sua, a melhor combinação 7 suspirões e roupas e a fã na mão 7 suspirões e roupas e a fã na mão Eu sou uma pedra de rosa Quase lá de rosa É que eu dou pitty De causada pitibuca e da rola é cura de rosa Sobe na garupa que eu vou fazer teu balão A gente que nem romara, bilhentos igual o mestre Pensa rabo, cê tá me bandido, cico certo Eu vou te contar a melhor combinação Eu vou te falar a melhor combinação Fé, sou piranha e o baseado na mão Sérgio, sou piranha e o baseado na mão Sérgio, sou piranha e o baseado na mão Fé, ségio, sou piranha e o baseado na mão Bota a tchaca pra suar, vem com a tchaca sua Dinha, bota a tchaca pra suar, vem com a tchaca sua Dinha, que eu tô fumada na mão Fé, sou piranha e o baseado na mão Fé, sou piranha, bota a tchaca pra suar, a melhor combinação Fé, sou piranha e o baseado na mão Fé, sou piranha e o baseado na mão Eu vou te contar a melhor combinação Fé, sou piranha, bota a tchaca pra suar, eu sou piranha, vou te contar a melhor integridade Transcrição e Legendas Pedro Negri